Vamos falar de um projeto muito legal que é o Vida Cap, gente, tá aqui, eu tenho em mãos o Vida Cap e é o seguinte, eu já vou pedir agora, porque eu vou falar bastante, esse carrão tá lá na banca Takaque o Vida Cap estará sorteando pra vocês, olha só que legal, ó, ó, um Creta, gente, no prêmio principal um Creta, o primeiro prêmio, deixa eu tirar o dedo aqui, perdão, o primeiro prêmio é 10 mil reais o segundo prêmio é um MOB zero quilômetro, o terceiro prêmio também é um MOB zero quilômetro e o quarto prêmio é um Creta além de 30 mil reais, que legal, hein, 30 giros de mil atenção, Ana, a garota propaganda, banca Takaque, calma, vai ver, barulho, let's go, aí Aninha olha, 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 que da hora, hein, quer concorrer? o primeiro vídeo, o primeiro vídeo, pode jogar aqui, Brunão, o primeiro vídeo, pode jogar no meio, Brunão, pode jogar no meio, sem dó o primeiro vídeo que chegar, falando assim, eu quero um Creta um de uma mulher e um de um homem, né, é justo fazer isso, né, Aninha? A Ana falou, que legal que você tá fazendo isso, eu só consigo fazer com uma diretora só isso, no caso é você, não pode, não pode, não pode, manda o vídeo, manda o vídeo agora, eu quero um Creta, eu quero um Creta, primeiro vídeo de um homem, primeiro vídeo de uma mulher, vai tá levando a cartela pra concorrer do Vida Cap, pra concorrer o sorteio. Enquanto o pessoal tá mandando o vídeo, você sabe que o Lucas, ele tá, o Lucas, ele está permeando por todos os setores do Piracicaba agora, mas hoje ele deu um tempinho e foi conferir o Creta, ó aqui o Marcão, mandou aqui pra mim, ó, mandou aqui, ó o Lucas lá. Uia, rapaz, nossa, que carro bonito, hein, meu? Bonito, o Lucas já garantiu o Vida Cap dele. O Lucas foi com a camisa igual do pessoal da Banca da CAC, né, de verdinho também, ó? É mesmo, ó, tá querendo? O uniforme do pessoal da Banca da CAC, tá trabalhando lá também? Deu uma... Tá trabalhando lá também, fez o trampo lá, rapaz? Ei, Luquinha, não é bobo não, né, rapaz? Não é bola. É lógico... Ô, Lucas, você fica bem no Creta, hein? Ó, fica bem no Creta, né? Fica bem. Oi, gente, que carrão. Pode ser seu se você comprar cartela, né? Como é que eu faço pra eu comprar cartela e pé quente? Banca da CAC, meu amigo. Ela é a Banca da CAC. Muito fácil você comprar cartela. É o Marcão? Ó, Marcão. Mas o carro não é seu não, Marcão. O carro não é seu não, Marcão. Tá pensando o quê? Tá lá experimentando. Marcão Parmeirense, rapaz. Pra você comprar sua cartela é muito fácil, gente. Ó, acesse agora aí, você que é de fora, tá assistindo o programa de fora da cidade de Pirescaba, você vai acessar o WhatsApp 98442-2568. Você pode comprar pelo WhatsApp ou o PicPay, tá ali, você vai passar um Pix. Ó, nossa, perfeito, Tiago. Vai passar um Pix e aí você já vai ter a sua cartela. Você que é daqui da cidade de Pirescaba, não perca tempo, faça como a Ana. Vá na banca TACAC, que ela vai lá, faz uma cartela, o pessoal vai preencher pra você, tudo certinho. E segunda, no feriado, a banca vai estar aberta das 7 às 13 de 8. Ó, que beleza, ano, feriado. Dá pra ter a sorte grande, hein. Muito bom, Aninha, boa, boa. Então, ó, a banca TACAC, sábado vai estar aberta, domingo não. Sábado, sexta, amanhã vai estar tudo aberto pra você buscar a sua cartela do Vida Cap. E concorrer a um carro zero. Fala, Maria. Eu acho que uma cartela já saiu, Neto. Bora lá ver. É pro Batata do bairro Santa Rosa. Vamos ver se ele tá animado. Diga, Batata. Eu quero um Creta, Neto. Valeu, Batata, você ganhou então. Valeu, meu amigo. Eu quero uma mulher então, uma mulher, pra falar assim, eu quero esse carro zero, eu quero Creta. Já andou de Creta? Já deu uma desfilada de Creta? Tá pensando se ela andou de Creta. Vai na Ana, por favor. Já andou de Creta ou ainda não? Nunca andou de Creta? Quem ganhar vai levar você pra dar um rolê. Vai levar. O Marcão vai manobrar o Creta na praça. Se você quiser andar dois metros, pode andar. Dois metros. Olha que carrão. Olha lá, Marcão. E aí, Marcão? Ficou? Marcão, posso falar que você ficou elegante num Creta. Entendeu? Você ficou elegante num Creta. Você devia comprar um Creta pra você. Ou comprar uma cartela do Vida Cap pra concorrer, né, Marcão? Tem gente já? Já chegou? Eu quero uma mulher falando. Eu quero um Creta! Deixa eu aproveitar, retomar. Olha que legal, gente. Tá tudo decoradão. Tem os ganhadores da semana passada? Bora ver os ganhadores da semana passada. Saiu? Nossa! Rapaz! É pé quente, né, Neto? Dez. É pé quente. Dez, dez ganhadores, dez ganhadores da Banca Takaki. Banca Takaki sem prêmio, né? O senhor que tem dúvida, dá uma olhada. Tudo isso aqui, ó, saiu na Banca Takaki. Tudo isso aqui saiu na Banca Takaki. Hã? O seu Takaki tem sorte, né? O seu Takaki. O seu Takaki tem sorte. Dá sua peca que Banca Takaki. Muito. Vamos lá, olha só que legal. Resultado do Vida Cap, sete do onze. Dez ganhadores na Banca Takaki, totalizando trinta mil em prêmios. Premiados no Giro da Sorte. Em décimo, Cleiton. Grande Cleiton da Cidade Rio das Pedras. Décimo primeiro, Emerson de Rafar. Também ganhou em décimo sexto sorteio, né? A Ilayne Alves, de Americana. José Silva, da Cidade Piracicaba. Lourdes Bispo, também de Piracicaba. Antônio Irineu, Piracicaba. Aron, também da nossa cidade. A Vani também ganhou. Vani Barbosa. Xará, né, Vani? Samo Primo. O Valdemar Garcia, também da Cidade Piracicaba. Oscar Filho, também ganhou. São os ganhadores. Parabéns, os ganhadores. Olha lá a fotinha, o pessoal de receber o prêmio da Vida Cap. Lá na Banca Tacaca. Muito bom, gente. Muito legal. Montão de gente. Tá bonita a banca, hein? Olha lá, que legal. O Eduardo também foi lá receber. O Gleiton também foi, de Rio das Pedras. Que legal, hein, gente? E tem agora uma mulher. Uma mulher. A dona Madalena. Dona Madalena, diga lá. O que é, se ela quer um creta? Eu quero creta. Ô, Madalena. Ganhou a cartela, então, do Vida Cap. Boa sorte pra você. Boa sorte pro Batata. Que vocês possam ganhar um prêmio aí, tá bom? O oferecimento Banca Tacaca. Pois não, Maria? Neto, também, deixa eu mostrar aqui. A Cleomara ganhou a cartelinha na semana passada. E ela mandou a foto do dia que ela foi lá retirar. Ela falou, Neto, não foi dessa vez, mas valeu. O Marcão é uma simpatia de pessoa. Ana, dessa vez, não foi dessa vez. Não foi dessa vez que vamos passear. O pessoal falou que se ganhar, se ia passear, levar você passear, né, Ana? Mas fica pra próxima. Olha a Cleomara lá. Cadê? Mostrou a Cleomara? Deixa eu ver. Olha o Cleomara. Olha o Marcão, Marcão. Tá bonita a foto, hein? Ficou bonita. Beijo pro Marcão. Marcão. É gente boa, como ela falou. É gente boa mesmo. Banca Tacaca. Vem aqui, Ana. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. O Marcão vai gostar disso. Faz isso, Marcão. O Marcão tá internacional, você sabe disso? Diretora predileta. Vamos lá. Um, dois, três e... Banca Tacaca. Aqui. Aqui, você tem sorte. Uhul! Uhul!